O que é que vais falar no espetáculo? Vou falar de várias coisas, porque às vezes acontecem-me coisas que são um bocadinho caricatas. Eu vou-vos contar uma história. Uma vez fui tomar banho a casa de uma ex-namorada minha, que eu fui jogar futebol lá num campo que era ao lado da casa dela, e fui lá tomar banho, e acabei de tomar banho, e começo a ouvir ela aos gritos lá de fora, ou que ponho o creme hidratante, ponho o creme hidratante. E eu, mas qual creme? E ela, é o que está aí na minha prateleira. Eu olhei para a prateleira dela, meus amigos. Tinha para aí 50 cremes diferentes. Eu olhei para aquilo, peguei num à sorte, pus aquilo na cara. Era creme depilatório. Estive 15 dias sem fazer a barba. Mas depois, passado uns tempos, ela disse, olha, não, mas é este creme que tens pôr-de-me outro. E eu fui ler as indicações, pelo simples não, e juro que estava lá escrito assim, creme indicado para rugas e peles flácidas. E eu pus-me a pensar, ora bem, onde é que eu tenho rugas e peles flácidas? Oh, querida, vai comprar outro que este não vai chegar. E ela lá foi. Porque há produtos que são um bocado estranhos. Por exemplo, eu no outro dia fui à farmácia, que eu estava com os olhos um bocado irritados, com os olhos um bocado vermelhos, e cheguei lá e disse, olha, não tem assim qualquer coisa, por isso, ah, sim, sim, olha, tem aqui estas gotinhas. É muito simples, ponha uma gotinha em cada olho. É fácil, é fácil. Vocês já uma vez puseram gotas nos olhos? Primeiro, nós levantamos assim aquilo. E o olho vê? O olho sabe que é para ele. E o que é que o olho faz? O olho vê aquilo, ó, 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 e... E fecha. E o cérebro diz ao olho, abre! E o olho deve estar lá dentro a dizer ao cérebro, vai, está a lixar! Quer ver? E a parte curiosa é que as outras partes da cara começam a tentar convencer o olho a abrir, já repararam? Nós abrimos muito a boca, abrimos muito as narinas, abrimos muito outro olho, porque está tudo a dizer, aquele olho é fácil, olha, e estamos a fazer esta figura, que é assim. Mas o olho não vai na cantiga. O olho não vai na cantiga. Então nós temos que ir com a outra mão, abrir o olho à força, não é? Abrimos ali, abre, abre, e abrimos uma frinchinha deste tamanho. E é então que o cérebro diz a esta mão, dispara agora! Só que esta mão fica nervosa. Já repararam? A mão começa... E começa a disparar. E acertamos em todos os lados, menos no olho que queremos acertar. Porque a mão fica nervosa. Porquê? Porque a mão é muito amiga do olho. Aliás, na minha opinião, eles até são mais do que amigos, porque eles andam se esfregar um no outro já há muitos anos. E então a mão começa a disparar, começa a... E acertamos em todo o lado, sete naquele... Aliás, é mais fácil acertar no outro olho do que no olho em que nós queremos acertar. Porque há pessoas que dizem, opa, porque os olhos são muito sensíveis. Os olhos são sensíveis porquê? Porque o olho vê. Está bem. Mas nós temos mais um olho que não vê nada. É, não é? Que é ceguinho. Ele até anda de bengala e tudo, que ele não vê nada. Apontem-lhe um supositório, a ver se ele também não fecha. Pessoal, muito obrigado. Vilar é dia 3. Muito obrigado, amigo. Hugo Sousa. Grande.